Amigos, tudo bem? Ó, já tô saindo agora rumo a Barretos pra me fazer minha cirurgia. É, eu quero tranquilizar vocês que é uma cirurgia, é um tratamento bem tranquilo. Vou precisar de ficar apenas uns 15 dias de repouso pra recuperação. Mas logo, logo tô seguindo com a agenda de shows normal, tudo 100%, tá bom? Podem ficar tranquilos, graças a Deus não vou precisar de fazer quimioterapia, nada disso. Daqui mais ou menos uns 15 dias já tô com 100%, com a graça de Deus, tá bom? Aquele beijo pra todo mundo, valeu!